Larga essa porra de vida, cê quer que eu me encaixe nas drogas e bebidas Cê vive pra cima e pra baixo, não avisa e ainda me pede pra ter paciência Fode sempre com o outro e me liga, percebo o perfume na porra da roupa Disseram que quem tá calado que vence, mas fica na minha, me deixam mais louco Prova que os meus amigos tinham essa maldade comigo Eu quero que prova que essas mensagens que eu te tirei de acomodada Eu quero ver prova de vezes que cê me ajudou com minha casa ou minha vida Se eu não saísse ia ficar perdida, de como se tivesse a melhor pica a vida Sabe que amor não é tudo, né? Sobrevive quem tem mais sanidade Cê prometeu que ia ser porto seguro e agora com atitude de covarde E eu quero que isso jamais se repita, nem comigo nem com outra amiga Vou seguir a vida muito mais tranquila, vai achar o que quiser porque Larga essa porra de vida, cê quer que eu me encaixe nas drogas e bebidas Cê vive pra cima e pra baixo, não avisa e ainda me pede pra ter paciência Fode sempre com o outro e me liga, percebo o perfume na porra da roupa Disseram que quem tá calado que vence, mas fica na minha, me deixam mais louco Larga essa porra de vida, cê quer que eu me encaixe nas drogas e bebidas Cê vive pra cima e pra baixo, não avisa e ainda me pede pra ter paciência Fode sempre com o outro e me liga, percebo o perfume na porra da roupa Disseram que quem tá calado que vence, mas fica na minha, me deixam mais louco Fode sempre com o outro e me deixam mais louco Fode sempre com o outro e me deixam mais louco Fode sempre com o outro e me deixam mais louco Fode sempre com o outro e me deixam mais louco Fode sempre com o outro e me deixam mais louco Fode sempre com o outro e me deixam mais louco Fode sempre com o outro e me deixam mais louco Fode sempre com o outro e me deixam mais louco Fode sempre com o outro e me deixam mais louco Tchau.